Música Só te bom poça Música Samo polaca Música 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 Ó, Gúmen! Rôlin', Rôlin', Rôlin' on Rio Rôlin', Rôlin', Rôlin' on Rio Rôlin', Rôlin' on Rio Vem rôlin' on Rio Rôlin' on Rio Rôlin' on Rio O salão se vê em vez do alto e não voltei Os meus filhos me botam pra mim Esquirem bem Rola, rola, rola Rola, rola Rola, rola, rola Rola, rola Rola, rola Rola, rola Rola, rola Rola, rola E sad malo da naručimo sladolet Šta ćemo, pivo ili sladolet? A pivo? Jer to ide zajedno Pivo, a može jedan šamar A slučaj sad malo Ó um goadinho, ó me no revo Ó um goadinho, ó um goadinho, ó me no revo O que é isso? 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 O que é isso?